Para o Alan Ruschel, ele e o Biel, a arbitragem viu a falta, ele deu a falta do Biel em cima do Alan Ruschel. Já dera? Ou não, na verdade ele não tinha dado falta a nada né? E o detalhe é que o Bitello achou que foi falta e pegou a bola com a mão, e aí ele deu a mão do Bitello no lance seguinte. O Jeromel, rapaz, você viu o Jeromel, a atitude do Jeromel. Obrigado.